Os velhinhos começaram o dia dançando. Os alunos da faculdade Saberes improvisaram uma pista de dança no refeitório. Seu Jerônimo tem mais de 70 anos e tem também Alzheimer, mas ainda possui as pernas bem firmes. Ele não parou de dançar em nenhum minuto. Eu gosto muito. Bateria, guitarra e violão e no pandeiro seu Aloysio, 61 anos, que ainda está bem no ritmo. Bacana, gostoso. Animado. E não é só de dança que os velhinhos tiveram atenção hoje não. O circo veio para dentro do asilo. Quem trouxe as peripécias do circo foram os alunos do projeto Caminhando Juntos de Nova Palestina, que estão se apresentando aqui no refeitório do asilo. São contorcionistas, palhaços e são cheios de habilidade. Vejam só, nem a limitação física do Gabriel o impediu de se apresentar como palhaço chocolate e fazer malabarismos. Essa alegria que eles vêm trazer para os velhos é uma contribuição deles e se sentem muito felizes por isso.